Esse último aqui é a mesma coisa, ideia é um 2 por 4, depois um 4 por 4. 2 por 4, dois tempos, barra, 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 pausa de mínima, então já já é o dois tempos. Barra, 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 completou. 4 por 4, mesma coisa da ideia, mas são quatro tempos por compasso. 4, barra, barra, 4, 4, 4, completou. Aí vem, 1 é 3 e 1, barra, 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 1, 2, aqui semínima, pausa dela, de mínima, 3, barra, barra, pausa de semibreve, que é o contrário lá daquela outra explicação, e barra.